Meu nome é Ezequiel André Bach e vou estar cantando a música Girasol, de Wenderson Lunes. Se eu for pra gente puder se rever, eu estaria agora lá tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV, eu olharia as águas quando nunca omei, daria um abraço aburrado em meus avós, diria eu te amo aquele cabecês. A polícia que o universo espera de nós, eu quero ser curado e ajuda a curar também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, eu esteja preparado pra quem me conduz, eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu quero dar valor até ao calor do sol.